Tamo de volta, rapaziada, pra fazer aqui o raio-x da Série B nesse momento, pegando ali um pouquinho de esporte, vitória, juventude, colocando aqui algumas estatísticas, e esse vídeo serve um pouquinho como complemento do vídeo anterior que eu gravei, vou deixar o link aí no card e fixado aqui nos comentários também, que foi pra dar destaque ao mercado da bola até agora. O que os jogadores do Vitória, do Esporte, do Havaí, do Ceará estão fazendo até o momento e por que o mercado da bola do Havaí foi o melhor da Série B e o do Vitória o segundo melhor da Série B, tá? Lógico, nessa janela agora do mês de julho barra início de agosto, vamos também falar sobre a Arena Pernambuco, Ilha do Retiro, a Copa do Nordeste nas próximas temporadas, se o esporte chegar na final ano que vem, não vai acontecer na Ilha do Retiro, tá? Vai ser na Arena Pernambuco, a gente vai se aprofundar nisso aí também, tá? Mas antes disso, a galera me pediu, tem um monte de comentário no Twitter, no Instagram, aqui no YouTube, ó meu irmão, solta essa resenha aqui e pegaram o Klaus de novo, meu amigo Klaus, abraço aí pra você, gosto muito aí de você, Douglas também, a galera lá do Bora Pro Racha, tenho muitos amigos cearenses, abraço aí pra todos, mas não tem como meus amigos, eu não vou negar que eu fico me divertindo, o que eu já ri aí nos últimos 3, 4 dias com vocês, não tá escrito, tá? Não tá no gibi. E aí, fizeram uma montagem no Twitter com o Klaus com uma voz fina e tal, meio que com gás zélio, eu não sei como é que fizeram essa montagem não, tá? Mas eu vou deixar aí pra vocês, porque me pediram, a voz do povo é a voz de Deus, então eu vou ter que colocar aqui pra vocês esse trechinho, tá rapaziada? A galera aqui, ó, tudo largando o aço mesmo, velho, os caras fizeram até meme e montagem com esse, pô, desprezo, velho. Vitória! Nunca abandonar! Nunca abandonar! É Ceará Esporte Clube até o final! Vamos! Nunca abandonar! É queijo pomba! Vamos! Com óleo! Vamos! Vamos se ligar na bomba! Vocês tão morrendo de medo que eu sei! Vamos! Ceará! Não tem que desistir! Nunca! Vamos! Eu não vou mais, eu não vou mais pro jogo Ceará, eu não vou. Torcedor do Ceará! Ah! O Klaus vai se estimular de vocês de ir pro estádio. Meu amigo, vá! Se você quiser ir, vá! Eu não vou mais! Eu não vou mais! Acabou pra mim, acabou! Eu não sou atário, entendeu? Quem, quem quiser ir, pode ir! Eu, eu não vou! Eu não vou! É um desgaste emocional, um desastre físico, eu não vou! Já é difícil fazer um pós-jogo, já é difícil fazer pré-jogo, a gente tá sendo humilhado sistematicamente, eu não vou! Eu não vou mais pro jogo Ceará, não! Mas é isso! É complicado mesmo, viu, meus amigos? É complicado, de fato, semana após semana, você indo pra estádio, desgaste físico, desgaste emocional, a galera tirando sarro da nossa cara, quando o esporte perde, vem a torcida agora do Vitória, eu ganho toda rodada, eu vou ganhando ali, pessoas, barra, adversários, barra, rivais, quase que alguns inimigos, aí eu tenho que bloquear no chat, que vem aqui pra tirar sarro da minha cara e sarro pesado, e aí pegaram e viralizaram aí esse vídeo de Klaus, que falando que nunca ia abandonar e não vai mais, depois de algumas semanas, ele falando que não vai mais pro jogo do Ceará nessa Série B. E eu entendo o lado dele, eu já fiz um vídeo sobre isso também, vou deixar o link aí no card, tá? E a situação só piora, né? O Ceará que tava a oito pontos de diferença do G4, agora já tá nove, o Juventude venceu ontem, e fora de casa, né? O Juventude que é o melhor visitante da Série B até o momento, chegou a 43, o Ceará tem 34, a situação só piora, meus amigos, rodada após rodada, a situação vai só piorando. Agora é aquilo, não vai também na neura de, eita, o Ceará vai brigar contra o rebaixamento, não, não existe a menor possibilidade, tá? O Ceará já tem 34 pontos, só basta fazer 10, 11 pontos aí que já escapa, tem ainda 14 rodadas, meu amigo, o Ceará só cai se aconteceu uma catástrofe, alguma coisa sobrenatural, senão não tem a menor possibilidade de cair, tá? Zero, pra mim a chance é literalmente zero, tá? Bom, agora vamos de fato aqui colocar alguns pontos. Eu tava falando aí no último vídeo sobre a Série B, o mercado da bola, que o mercado da bola do esporte foi muito abaixo do que poderia ser, pelo poder de investimento que o esporte poderia ter nessa janela, e pelo esporte ser o maior clube de forma disparada dessa Série B. E é mesmo, o esporte é o maior clube, e é o que faz a melhor temporada de forma disparada em relação aos outros. Beleza, agora óbvio, né? A temporada tem que terminar com o desfecho, pelo menos, pô, o esporte tem que terminar com o final feliz, o esporte tem que subir pra Série A. Sendo o terceiro, quarto, segundo ou primeiro, no mínimo, o mínimo do mínimo é o esporte subir. E aí, pra complementar aquele vídeo anterior, faltou eu destacar Igor Carius e Luciano Juba. O esporte perdeu dois titulares absolutos nessa janela. Juba, que vai terminar o seu contrato agora no final de agosto, último jogo contra o Ituano. E Carius, que era o lateral esquerdo até então, absoluto do time, que fazia uma boa parceria com o Juba na ala esquerda. Então, além da gente não ter contratado até o momento boas peças pra chegar e assumir titularidade, disputar forte uma titularidade e tal, a todo momento, ou se foi um ou outro ali, os caras não estão conseguindo agregar participações em gols, a gente perdeu dois dos nossos titulares absolutos na temporada e na Série B, automaticamente. Então, isso pode ser fator aí, espero que não seja, mas isso pode ser um fator crucial pra gente, sei lá, não ser campeão da Série B, ou subir com muita dificuldade. Enfim, aguardar, tem Filipinho aí retornando do DM e pegou aí, né, como uma aposta pra Série B, que é uma aposta de alto risco, espero que dê certo. Só pra complementar o vídeo anterior. Passando aqui pra fazer o raio-x, esse foi o levantamento do GE, o esporte, acho que eu perdi o esporte e do Vitória aí no primeiro turno. Ao término do primeiro turno, o Vitória terminou com três pontos a mais em relação ao quinto, e o esporte terminou com um ponto a mais em relação ao quinto. Após a vigésima quarta rodada, até a término da rodada passada, o Vitória tinha seis pontos a mais do que o quinto, e o esporte, quatro pontos a mais do que o quinto. No retorno aí embaixo pra vocês, tem as melhores campanhas até o momento, a Atlético-Aniense na liderança, dez pontos conquistados, com três vitórias, três gols de saldo e nove gols marcados, tá, no geral. O Vitória e o esporte também aparecem com dez pontos conquistados, com três vitórias, três gols de saldo, o Vitória e o esporte com dois gols de saldo, e cinco gols marcados, o esporte e o Vitória tem sete gols marcados. O Juventude aparece na quarta colocação, também com dez pontos, com três vitórias, dois gols de saldo e quatro gols marcados. Então, as campanhas ali de Atlético-Aniense, Vitória e esporte são idênticas. Mas o que varia ali é o saldo de gols e o número de gols marcados automaticamente aí nesse retorno, tá, mas são campanhas idênticas. E aqui o Gé colocou as referências individuais, né, e quem passou mais rodadas no G4 até o momento? Ou melhor dizendo, na liderança, né. O Vitória passou treze rodadas na liderança até o momento, com o Vila Nova quatro, o Novo Horizonte no três, e o esporte apenas duas vezes, e o Guarani duas também. O esporte que não teve ambição contra a Tombense, entrou com aquilo ali meio mole, e também contra o Guarani entrou meia bomba e acabou perdendo a liderança mais uma vez. Aí o esporte entra na liderança na rodada e sai na outra e demora pra voltar. Eu espero que o esporte demore e volte na última rodada, pelo menos aí, que é o que importa, terminar a Série B na liderança, tá. E as referências individuais caíram bastante de rendimento. Wagner Love e Luciano Juba, os dois aí com mais de dez participações em gols. E Gustavo Coutinho, são os destaques aí da Série B. Gustavo Coutinho com treze participações em gols, com onze gols e duas assistências. Wagner Love com dez gols marcados e três assistências. E Juba com sete gols marcados e cinco assistências, tá. Nenê aparece ali também com onze participações em gols, com a camisa de juventude. E o esporte vai perder uma dessas referências, que é Juba, se bem que atualmente nem é uma grande referência, porque tá mal pra caramba. Osvaldo. Osvaldo é a referência individual do Vitória, mas eu vejo que o Vitória é muito mais o coletivo, tá, rapaziada. O Vitória tem um time em conjunto ali, mas, vamos dizer assim, o Vitória tem mais jogadores que contribuem muito mais pra gols. Por exemplo, o esporte tem Juba e Love que participam em mais de dez gols. E lá embaixo aí vem um que participa com cinco, com quatro, com três, com sete. Já o Vitória é muito ali, ó. Tem o Osvaldo que participa muito, o Eltonen e tal. Aí você vai pegando o Léo Gamalho. Aí agora chegando o Yuri Castilho, você pega o Matheus Gonçalves. E você vai pegando, caçando ali vários jogadores, né. Mas o Osvaldo é a maior referência do Vitória, com nove participações em gols, com seis assistências e três gols. E detalhe, tá, é como eu falei pra vocês, o Vitória tem muitos jogadores que participam muito pra gols. Até na própria zaga, Camutanga e Wagner Leonardo também. Tem boas números aí participando no ataque, sem dúvidas nenhuma, tá, rapaziada? Bom, agora, pra finalizar o vídeo, é uma informação meio que, eu não vou dizer que é bombástica, mas que traz algumas alterações aí relevantes, tá? O presidente da FPF, Evrando de Carvalho, diz que as finais do Nordestão serão somente em arenas a partir de 2024. E aqui, ó, complementando, o que ele disse, Evandro de Carvalho, foi o que ele disse, soltou como informação aí no NE45, pretos aí pra matéria do NE45, tá? A CBF ficou muito contrariada com a final na Ilha do Retiro. Foi um transtorno enorme para assegurar aquele público com problemas de vendas de ingressos. Não tem condições. Final tem que ser em arena. Não faz sentido você fazer um jogo de final, podendo ter 50 mil pessoas e ter ali 30 mil, né? Com um por cima do outro e tal, uma confusão arretada de se o mandatário. Prejudica os patrocinadores porque na arena tem um nível de qualidade maior, óbvio. E um estádio menor tem um outro e tal. E agora vai ter, vai estar no regulamento a partir de 2024, somente em arenas. A CBF gastou 80 milhões de reais e aí na cereja do bolo vai fazer a final em um estádio menor? Interrogação. Essa besteira de dizer que estádio ganha jogo é bobagem. E estádio não ganha jogo, não entra em campo aí, complementou o dirigente. Eu queria só passar aqui um complemento que a torcida do Ceará e do Fortaleza estão tudo tirando sarro. Estão tudo tirando sarro lá nos comentários da publicação e tal, no Instagram, no Twitter e tal. Aí falando, o gramado da ilha é horroroso e tal. Aí eu falo, e o gramado do Castelão? Que é do governo, né? Não é de nenhum time. Nenhum time é, esse aqui, esse estádio é do Fortaleza. Não, não tem. É do governo. Então, assim, e o gramado do Castelão? É horroroso. Todo ano tem que passar por reformas. Eu, inclusive, eu estava no Castelão, agora na final da Copa do Nordeste, e você viu ali, a gente estava lá, né? A gente ficou até 1h30 da manhã ali, esperando a saída da torcida do Ceará, ficar lá esperando, esperando, esperando para depois sair com maior tranquilidade. E a gente viu lá os funcionários e tal, tirando o gramado, colocando o gramado. O gramado também é horroroso do Castelão. Os caras passaram 2h ali, tirando o gramado, colocando o gramado. O gramado é horrível também, é um pasto também. O gramado do Castelão, disso aí eu não tenho dúvidas nenhuma. Inclusive, teve até um jogo do Fortaleza, acho que foi contra o Santos, que ele mostraram ali o gramado, a qualidade é horrorosa. Então, assim, gente, o gramado da ilha não é bom. O do Castelão também é horroroso, também é ruim, também é fraco. Agora, óbvio, a estrutura do Castelão é a estrutura de arena, né? O estádio foi construído agora, 2010, 2011 e tal, até 2014, ali o período da Copa. Enquanto a ilha foi construída, meu irmão, décadas e décadas e décadas e décadas e décadas e décadas atrás. Então, assim, precisa fazer uma reforma na Ilha do Retiro, sem dúvidas nenhuma, tá? Bom, só para passar a informação aí para vocês, que se o esporte chegar na final no ano que vem da Copa do Nordeste, se o estado, por exemplo, se o estado que tal time chegar, sei lá, o CRB chegou na final da Copa do Nordeste, sei lá, o Asa de Arapirata chegou na final da Copa do Nordeste e no estado não tiveram arena, suposição, tá? Ah, em tal estado não tem arena. Não interessa. Aí vai ter que jogar de fato no estádio do mandante e tal, normal. Por exemplo, se aqui em Pernambuco não tivesse arena, aí seria a final na Ilha do Retiro, mas como tem arena vai ter que ser na Arena Pernambuco ou o Náutico chegar, sei lá, ou o Retro, aí também já é demais. Mas aí, tipo, se o estado não tiver arena, aí não tem muito o que fazer. De fato, vai ser o jogo na casa do mandante tradicional, sei lá, o CRB da vida, que joga ali no Rei Pelé e tal, que é um campo com estrutura ruim de modo geral em comparação à arena mesmo e tal. Enfim, é isso, tá? Só pra passar o complemento aí da informação. Tamo junto, gente. Abraço aí pra todo mundo. Valeu. Deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho e a gente volta aí mais tarde. Valeu.